É só mais uma planta, devia ter feito o melhor Só quem volta no dia que eu canto aí É só mais uma planta, devia ter feito o melhor É só mais uma planta, devia ter feito o melhor Só quem volta no dia que eu canto aí É só mais uma planta, devia ter feito o melhor É só mais uma planta, devia ter feito o melhor Pelo visto você não me merece Eu sei, é só mais uma planta, devia ter feito o melhor Só quem volta no dia que eu canto aí Foi o outro lado, perdia o namorado Foi o outro lado, perdia o namorado Vem que namorado é Tira o desejo Disparar Aparar pra mim Assistir É o caso da tarde Tira essa mulher No meu coração Tirando o meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Pensa-me apontar Que ela não vou Tira ela de mim 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 Música 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 Música